E aí clãs, Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá vindo com Celeste Celeste é um jogo de plataforma pra Nintendo Switch, Xbox One, Playstation 4, computador Está de graça na Epic Store, essa semana vou deixar a data certinha na descrição A gente chegou a jogar Celeste aqui no canal, mas a gente não deu a devida atenção quando a gente fez a gameplay Foi pedido aí pro nosso colega Ploser, nosso amigo Ploser, pessoal A gente jogou sem compromisso, mas é um jogo bastante longo até Pode demorar até 11 horas pra terminar ele na campanha comum, sem fazer muita coisa E até 34 horas, caso queira completar tudo Como a gente já fez a gameplay, a gente vai fazer a primeira parte, o primeiro capítulo do jogo Da forma mais completa possível, vamos pegar todos os morangos Mas até então vocês não sabem o que se trata desses morangos Vamos começar aqui com a Madeleine, que é a nossa personagem principal Madeleine, não é Madeleine Colocamos o jogo em português, tá em português É agora Madeleine Chama ela de Madeleine, viu Respira Eu vou ler, eu vou ler Porque está tão nervosa, não tem como pular Tá, e o jogo tem estes gráficos pixelados, bonitinhos E tenho certeza que tem algum botão aqui que faz algo Tá, um pula e um agarra Por enquanto é isso Essa primeira parte é muito produtória Mas a gente já vê aí que tem certos riscos Segure Z para escalar Bem tranquilinho E a gente já chega na casa da senhora Com licença, senhora A placa lá fora está quebrada Essa trilha da montanha Você está quase lá, bem Só atravessar a ponte Aliás, a senhora precisa ligar para alguém para ver a entrada A passagem desmoronou e eu quase morri Se a minha entrada quase te engoliu a montanha Pode ser demais para você Bom, se uma velha coroga como você consegue sobreviver aqui Acho que vou ficar bem E isso Madeleine A vontade Mas fique sabendo A montanha celeste é um lugar estranho Talvez você veja coisas Coisas que não está pronta para ver Você deveria se tratar, dona É, Madeleine É meio grossa, né A senhora só está dando uma dica E amigável Olha lá a risada dela Reverberando pelo espaço A ponte está caindo Agora vem um segredo, hein X para da dash Pronto Apresentados todos os recursos Todos os nossos recursos Você consegue Muito bem Isso eu não considero nada, né Agora sim, vamos escalar a primeira parte Selecione só Mas tudo bem, tudo bem, Madalene Muito bem O jogo é simples, simples Aqui já começam os morangos Que eu mencionei outrora O objetivo do jogo é Escalar e coletar os morangos Se der para fazer os dois, melhor Aqui já tem uma prática de leve Eu só não posso esquecer de coletar todos os morangos Já tomamos Muito bem Tem algumas áreas que tem esse morangolado E aí está bem evidente que você não pode usar os recursos dela Se não o pulo Só pode usar o pulo e mais nada E é isso A gente já vai explorando bem Uma coisa que a gente não falou Se ficar agarrado muito tempo Ela começa a ficar transpirando Porque ela fica vermelhinha Olha o Madalene Facilita na sua vida E aí ela escorrega e cai Tá bom Não pode dar muito mole Outra coisa O morango só é coletado No momento Em que você Pisa no chão Uma partezinha escondida Aqui tem blocos que quebram E aí tem moranguinhos escondidos Opa Tudo bem Coletado Outra ferramenta é esse diamante Não é hora de falar com esse menino Diamante faz com que você use o Opa Uma vez que você usou o dash Ele tem tipo uma carga só E o diamante ele permite Que você tenha mais uma carga Oh Muito quase Tudo bem A gente encontra o primeiro Amiguinho aí na montanha E aí companheiro viajante Ah oi Que noite é incrível Para uma caminhada É acho que sim Esse lugar é insano Eu meio que não acredito Que ele existe É uma subida Muito fácil né Mas acho que era isso Que eu estava procurando Eita Isso parece bem sério Mas estou feliz De ver outra pessoa Num lugar tão solitário Meu nome é Tel A proposta Um aventureiro De uma terra distante Ah mas ela não está muito interessada Não sei nem muito te falar Tipo louva solitária Tudo bem Eu vou imaginar um passado sombrio Para você Muito bem É isso Deixa o Tel aí A gente vai encontrar ele Outras vezes E eu acho Eu acho que essa parte aqui Tá feito Deixa eu ter um Um segredinho E um moranguinho escondidinho Muito bem A gente meio que Deu um reset aí No capítulo Para voltar nesta parte Esqueceu um morango Lá atrás Aqui se eu não me engano Não tem mais nenhum Bem aqui A gente está indo Rumo ao primeiro Coração azul do jogo É um item que vai ser útil Aí no finalzinho E também Além Além de ser útil No finalzinho Não é só isso Também tem um morango Claro que tem um morango Não pode ter só um coração Tem uns passarinhos E um morango ali Com Um computador É tipo um Um puzzle Muito bem Tá aí o computador Fora Do ar Aí o que ele faz Tem uns passarinhos ali Eles correm Cada um para uma direção E no computador Ele mostra uma sequência De cores Muito bem É branco Roxo Azul Vermelho Roxo Amarelo Aí você só tem que fazer a sequência Cada passarinho vai para um lado É melhor anotar Para saber o que está fazendo Ok A sequência ficou para cima Esquerda Diagonal para baixo Para a direita Diagonal para cima Para a direita Esquerda E diagonal para cima Para a esquerda Vamos ver se vai dar certo Deu certo Eu não sei se essa sequência Muda De jogo para jogo Ou se é uma coisa contínua Você pega ele Dando dash Máquina sem sentido Tá aí Pegamos o primeiro coração Isso vai ajudar Para ir para o final Para abrir mais coisas Quase certeza Aqui não tem nenhum morango E tem uma fissura ali Ligamos Morango no bolso Logo em cima Aqui também tem uma fissura A coisa vai complicando Aí, deu tudo certo Pegamos o morango Com alguma dificuldade Aqui começa Outra coisa a se apresentar Dos objetos caindo Deixa E agora Para a esquerda Ou para a direita Nenhuma coisa Nem outra Já que está aqui Vamos subir Tranquilo, né Agora tem Uma brincadeira Aqui Para baixo Um morango Secret Muito bem Pegamos Pegamos O moranguinho Muito bem E agora Vamos pegar Aquele morango Ali Vamos tentar Vamos tentar Qual que era a minha ideia Fazer tudo errado É isso que a gente Queria fazer Vamos pegar Este morango Deu certo Deu certo Vem em cima Mas deu certo Tá Aqui Não Muito cuidado Aqui Agora a gente vai Para a esquerda Deu certo Quase não deu certo Vem aqui Vamos olhar Para cá Bem enrolado Mas nem tanto Nem tanto Aparece Um moranguinho perdido Nada demais Aqui tem um esquema A plataforma Ela te arremessa Muito bem Aqui A gente vai encontrar A primeira fita Do jogo A parte Que lembra Um pouco Super Mario Tranquilo Pegou a primeira fita É o lado B Da área Não precisa retornar Ele vai retornar automático Ainda bem É um inferno Seria um inferno Coletamos mais Um moranguinho Esse lado B Nada mais é Que uma área Semelhante a essa Que a gente enfrentou Só que Infernal Se fosse difícil Né Apesar de a gente Estar morrendo Assim bastante Isso aqui Não reflete A dificuldade do jogo Viu Essa primeira área Isso é uma brincadeira Muito bem Mais um morango A lado Tem que escolher O tempo certo Não pode usar Os recursos E coletamos 19 Um morango Só falta mais Um moranguinho Que está Por aqui Em algum lugar Tomara A gente Perder o morango Em algum momento Oh Tomara Tomara cadê o morango? já achei aí aí feito coletados os pinte morangos a gente encontrou o coração azul que encontramos na fita da área da área no lado B, né? dessa área os corações, se eu não me engano, eles são vamos ver se vai dar, hein? deu pro lado C da fita você coleta os corações pro lado C e as fitas pro lado B montei a celeste, esse é um memorial dedicado àqueles que apareceram na escalada a gente meio que faz parte um pouquinho desse memorial, né? morremos... acho que umas seis vezes eu estou exausto afogueiro e descansar um pouquinho todos esses pulos com a mochila pesada, hein? comandimentos um passarinho que nos auxiliou no começo acho que esse foi um erro e está aí a primeira parte o primeiro capítulo de celeste capítulo concluído é muito bonitinho é bastante desafiador e altamente recomendado eu nem sequer comentei da música a música é excelente tá aí a nossa escalada, ó coraçãozinho 20 moranguinhos nossa 34 mortes achei que a gente tinha morrido umas 6 vezes só e é isso aí, pessoal são 7 capítulos se eu não me engano tomara mais lado B mais lado C e E bastante desafiador fica a dica aí peguem de graça muito mais muito mais melhor de bom um jogo de graça, né? do que pagar aí 40 dinheiros, né? com a nossa moeda eu não sei do que estão chamando ainda porque assim, pessoal gostou desse desse vídeo? deixa seu like se inscreva no canal olha os nossos vídeos a gente jogou celeste aí completo sem ler os diálogos como sempre e deixar a playlist anexada no final do vídeo a gente joga outros jogos lindos também recomendações deixa o comentário pra gente a gente sempre gosta de estar lendo e fica assim até o próximo vídeo viva amizade